Então rapaziada, começando mais um vídeo aqui, certo? Logo de início eu vou pedir um favorzinho pra vocês, pra você estar deixando aquele likezão, pancada rapaziada. A meta desse vídeo aqui é 30 likes, então deixa o likezão no vídeo, certo? Bora bater 30 likes aí nesse vídeo. E família, pra você que é novo aqui no canal, já vai se inscrevendo, ativando o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, fechou? Então rapaziada, não esquece também de estar passando nos canais parceiros que tá no link da descrição e vá lá, dá uma força pros manos, certo? Tira um tempinho lá pra tá assistindo o vídeo dos caras, se inscrevendo lá, certo? Os caras gravam uns vídeosão louco. E rapaziada, perdi minha moto aí, certo? Na Blitz, pra quem viu, pra quem não viu na verdade, vou tá deixando aí o link na descrição do vídeo. E família, apenas não fica não, dá um likezão, tô andando em uma moto roubada rapaziada, isso mesmo. Mano, agora ó, ah tia, mas foi você que roubou? Não, não fui eu que roubei, mas também não vou dizer quem é, tá ligado? Porque aí é B.O., rapaziada. Mano, eu me amarrei nessa moto, rapaziada. A moto é bastante leve, boa pra dar uns grãos, rapaziada, certo? Uma moto louca. Tô trabalhando aí, rapaziada, nas entregas, certo? Pra fazer o quê? Pra mim tá... Tá levantando dinheiro, tá ligado? Pra tirar minha moto do... 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 Do Detran, rapaziada. Vou tirar minha moto do Detran, porque... Foi apreendida aí esses dias aí, caí na Blitz. E aí, acabei te dando um empaninho aí, ó. Rapaziada, só não gostei de uma coisa dessa moto, que ela não tem corte de giro, mano. O corte de giro dela é esse aqui, ó. É só isso, tá ligado, rapaziada? Pra quem não sabe, isso aqui é um RD-135, mano. A motinha é forte, rapaziada. Na arrancada, você é louco, ó. A motinha é forte demais na arrancada, rapaziada. Tá acelerando aí. É louco, filho. Tá subindo aqui, ó. Puxa, quer que eu tô até a mão, mano. Tô, eu tô zicando aqui, ó. Paz, já deixa o likezão no vídeo, certo? A bola tá dando aquele rolezão. E, família, amanhã vai sair vídeozão novo aí. E o vlog, tá ligado? O dia todo, mano. O que eu faço no meu dia a dia. É isso aí, rapaziada. Não perco, certo? Amanhã. A partir das 6 horas, mano. Às 6 horas ou 7, por aí. Vai tá saindo, fechou? Tá passando aqui logo com esses caminhões. Botinha zica, rapaziada, ó. Levezinho, mano. Eita. Quase cai. Bora lá, né, rapaziada. Mano, o que que tá acontecendo com a moto, mano? O que meu dela tá careta, mano? Só bem, né? Toma, e os growls não pararam, rapaziada. Pega. Pega. Pega, rapaziada. Moto leve, mano. É levinha, levinha, levinha. Esses caras gostam de fechar a noite, né, mano? Rapaziada, eu vou tá dando um rolezão lá na favela agora, mano. Naquele piquezão. Toma. Grauzão. Pega. É louco, as pães na placa. Zica, né, rapaziada? Mano, o meu tá dando um rolezão ali agora pro lado da... Da favela, rapaziada. Vou lá dentro. Vou parar aqui, rapaziada. Vou abastecer ela e já volto com vocês. Então, rapaziada, né? Saindo fora aqui agora da... Do posto de gasolina. Não tem que pegar gasolina, não, mano. Só botei 10 pontos mesmo, só pra... Pra tá dando esse rolezinho com ela aí. Tô sem moto, né? Ai, as entregas, rapaziada. Tô fazendo com... Com a moto do trabalho lá, mano. Tá ligado? Sem ser minha. Não, pesão no banco. Cê é louco. Pega esse pesão no banco então. Só pega. Não a criança gritando no fundo aí foi meu irmão. Vou tá cortando logo aqui, ó. Não acho que tem essa não, mano. Passar por aqui mesmo. Só pega, filho. Só o rolezão monstro, mano. Nelho da favela ainda causando. Sábado, né, rapaziada? É dia de tirar a moto do... A moto da garagem, né? É brincadeira, rapaziada. Então eu não recomendo ninguém fazer isso, não. Tá dando cortezão de giro, rapaziada. Olha a acelerada dela, rapaziada. Ela não tem corte de giro, não, ó. Então, rapaziada. Já tá no finalzinho de tarde aqui, certo? Tá finalizando o vídeo por aqui. Foi um vídeozinho pequeno mesmo. Só pra mostrar aí a moto, certo? Pra tá dando aquele rolezão, os grauzinhos. Tamo junto, rapaziada. Deixa aquele likezão pra nós aí, certo? Tamo junto, rapaziada. Vamos que vamos. Entregar a moto do mano ali agora. E é só o Vral, moleque doido. Valeu, rapaziada, por assistir aqui. Valeu, falou e fui, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.